Esse é o Ancapso, e nós vamos falar sobre a investigação do cartão de vacina do Bolsonaro. Sim, é sério, o pessoal está mesmo investigando isso. Depois já falaram que tem indícios de que ele faltou aula e falsificou na escolinha a assinatura da mãe para justificar para a professora. E também diz que ele colou meleca na tampa da mesa do coleguinha. Tem tudo isso aí, muito robusta a investigação sobre Bolsonaro em todos esses aspectos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por não estatista, Kajime e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou ontem sobre a operação da Polícia Federal, que acabou prendendo o Major Cid e várias outras pessoas envolvidas num super esquema. De quê? De roubo? De assassinato? De corrupção? Não. De falsificação de cartão de vacina. Ou seja, o que eu expliquei no vídeo de ontem está mais do que óbvio que esse tipo de operação está sendo feita para tentar achar alguma coisa contra Bolsonaro. O STF quer porque quer tornar Bolsonaro inelegível. Isso é o objetivo de todos eles. Eles querem fazer isso de qualquer coisa a qualquer custo. O problema que eles têm é que eles não têm nada contra Bolsonaro de sério. Todas as enormes elucubrações da mídia sobre coisas aleatórias geradas aí, no final das contas, não tem embasamento nenhum. É só propaganda midiática. E eles precisam achar alguma coisa contra Bolsonaro para tornar ele inelegível o mais rápido possível. Esse é o interesse do pessoal. Porque eles sabem que, à medida que o tempo vai passando, vai ficar cada vez mais difícil eles inventarem essa história contra Bolsonaro. apesar de já estarem correndo com o processo lá no TSE a todo custo e coisa e tal, não tem nada. O Anderson Torres não delatou nada. Então eles estão tentando achar alguma coisa aqui. Vão tentar fazer o Mauro Cid delatar alguma coisa, evidentemente. Coitado do Mauro Cid, você pode ter certeza. Vão aplicar ele o mesmo esquema do Anderson Torres. Algo que não tem nenhuma lógica. Não havia nenhum motivo para manter a prisão preventiva do cara sem nenhuma acusação formal. Tudo bem, omissão. Ele pode ter sido omisso? Mesmo isso é questionável. Mas se ele foi omisso, o Flávio Dino foi também. Enfim, de qualquer forma, está mais do que claro que no caso do Anderson Torres estão mantendo ele preso porque querem que ele fale alguma coisa contra Bolsonaro. E vão tentar a mesma coisa com o Mauro Cid agora. Infelizmente, a verdade é essa. Podem ter certeza. E a questão do Daniel Silveira também vai ser a mesma coisa. Vão acabar com o indulto dele. Vão botar ele na cadeia para todos sempre até ele falar alguma coisa contra Bolsonaro. Aí eles dão um jeito de relaxar a prisão deles. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se as pessoas vão aguentar. Eu acho que não tem nada para ser dito. Porque para mim está mais do que claro que não teve nada. Todas essas teorias da mídia por aí são nada mais do que isso. Teorias que foram usadas politicamente agora. Querem ser usadas juridicamente contra ele. Mas enfim. Diz o Moraes aqui que está aqui uma robusta investigação sobre o enorme crime de falsificar cartão de vacina. Gente, repara o nível de hipocrisia desse pessoal. Que diferença faz isso? Mesmo que tenha acontecido essa coisa toda, que diferença faz isso? Quem se importa com esse tipo de coisa? Enfim. Está mais do que claro que o que eles querem é isso daqui. Olha só. O que mais foi apreendido na casa de Bolsonaro que interessa a PF? Eles não estão nem escondendo, cara. Eles estão fazendo esse negócio como pretexto para entrar na casa do Bolsonaro, pegar o celular do Bolsonaro, pegar mais um monte de coisa. Já teve uma conversa transcrita do Mauro Cid em que ele falava sobre golpe, não sei o que lá e coisa e tal. Já estão tentando... O objetivo deles era esse. Era tentar achar alguma coisa. É um caso clássico de busca por crime. Eles não têm nada contra o Bolsonaro. Estão caçando um crime para prender o cara. Um absurdo esse tipo de coisa, contrário a todos os princípios do devido processo legal. Está aqui. É verdade. Uma vez que foi feita uma busca e apreensão por um crime na sua casa, se descobrirem um outro crime que você está cometendo, essa prova é válida nesse outro crime também. Inclusive em outros processos que já estejam correndo. Então, do ponto de vista jurídico, de fato, se acharem alguma coisa contra Bolsonaro, isso pode ser usado a ele. O que causa espanto é isso. Teriam usado um negócio tão ínfimo, tão pequeno, que em qualquer situação cairia até pelo princípio da insignificância, da bagatela. Ninguém foi roubado, ninguém foi prejudicado, a entrada dele nos Estados Unidos foi legal, não teve nada de errado aí. Não se sabe nem se foi ele mesmo que fez o negócio, porque teve um monte de técnicos em um monte de lugar do Brasil que colocou o nome do Bolsonaro no cartão de vacinação com objetivo político, dizendo que, para poder dizer para o povo que ah, está vendo, o Bolsonaro falou contra a vacina, mas ele se vacinou, olha aqui o cartão dele, coisa e tal. A gente viu isso na época da eleição, um monte de gente falando isso. Ou seja, pode ser perfeitamente esse pessoal, não tem nada que garanta que foi o Bolsonaro mesmo que fez isso daí, ou alguém ligado a ele. Mas mesmo que tenha sido, repara a insignificância da coisa. Ninguém foi roubado, ninguém perdeu nada, não teve corrupção, não teve nada. Um cartão de vacina falsificado que, diga-se de passagem, muita gente fez aqui no Brasil. Eu não fiz. Me ofereceram. E eu falei, não, não quero por quê? Porque eu publicamente deixei claro para todo mundo que eu não pretendia me vacinar inicialmente, ia esperar o pessoal servir de cobaia primeiro, e depois que todo mundo já tinha se vacinado, já tinha passado um tempo grande, de como eu pretendia viajar para o exterior esse ano. Eu deixei sempre claro isso. Eu tomei a vacina no final do ano passado. Por quê? Eu não tenho nada contra a vacina. Eu acho que ela foi inefetiva, acho que ela não serviu para nada, mas não acho que cause mal. Acho que tem chance de efeito colateral. Tem uma pequena chance disso, mas são efeitos temporários. É muito raro ter alguma coisa mais séria com vacina. Então, a minha visão só é que era inútil a vacina. Então, tomei quando foi conveniente para mim, do ponto de vista burocrático. Diga-se de passagem, ninguém pediu meu cartão de vacinação aqui, mas eu não quis ir pelo caminho de falsificar o cartão pelo motivo simples de que, uma vez que eu publicamente falei que não tinha me vacinado, se eu apresentar o cartão de vacinação, no mínimo, ia ficar chato e podia envolver problemas. A falsificação é um crime no final das contas. Mas a verdade é que fora pessoas que são expostas ao público, o que teve de gente aí que falsificou o cartão de vacina não está no GB, né? Enfim, é uma besteira esse troço todo. Nenhum sentido. Está mais do que na cara que fizeram isso para tentar levantar provas. Olha só. A prisão do Mauro Cid, estão falando aqui o absurdo que é a prisão do Mauro Cid. O cara que tem uma reputação ilibada, que não fez nada falso. Inventaram que o nome dele está no cartão lá, então ele tem que ser preso. Tinha que ser preso. Por que isso, gente? Tudo bem, investiga o cara. Tem o nome dele lá. Dá para investigar o cara, ver se ele fez algum hacking e coisa e tal. Mas por que prender o cara por isso, né? Não tem lógica. Lembra? A prisão, em tese no devido processo legal, ela só pode ser uma prisão punitiva no final do processo, quando você tiver a sentença final transitada em julgado. Qualquer prisão anterior a isso é uma prisão temporária. Só é justificada se a pessoa está tentando ocultar a prova, está tentando fugir do país ou algumas situações específicas assim. Não consta que fosse nenhum dos casos. O Mauricídio não tem mais acesso a nenhum cargo no governo, além do cargo dele no exército. Então, ou seja, não tem por que prender o cara, né? O único motivo é, como a gente viu, justamente o que eles querem ter aqui. Também, eles não estão escondendo o que eles pretendem com isso. Eles fizeram essa ação do cartão de vacinação com o objetivo único de tentar achar um crime para Bolsonaro. ajude o STF a achar um crime para tornar Bolsonaro ineligível. Essa parece ser o lema dele. E eu vou falar um negócio para vocês. A minha visão é que eles estão correndo tanto atrás de achar um crime para o Bolsonaro por um motivo muito simples. O governo Lula está fazendo água. Eles achavam que eles teriam mais tempo para fazer isso com calma. Afinal, eles têm até 2026 para tornar Bolsonaro ineligível. Eles poderiam fazer isso com calma. Só que eles estão vendo que o governo Lula está fazendo água. Ele está fazendo água muito rápido. daí a urgência deles em tornar Bolsonaro ineligível por dois motivos. Primeiro, que apaga um pouco do que está acontecendo de merda no governo Lula e o Lula perdendo tudo no Congresso, a inflação explodindo, o desemprego aumentando e, por outro lado, você torna o Bolsonaro ineligível. Se o governo Lula naufragar, a chance de Bolsonaro entrar no lugar dele de volta diminui. É isso que eles querem. Ninguém está escondendo mais. O problema disso daqui não é excesso de força do STF, é excesso de fraqueza. Eles estão vendo que o lado deles está desabando e eles precisam achar um apoio qualquer e estão tentando fazer isso às custas de Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.